Esse cara aqui, eu vou contar um negócio pra vocês, ele joga com o controle padrão, ele joga com o controle, olha isso, velho. E aí gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um react novamente, eu fiz aquele vídeo reagindo ao Spread, que é um dos melhores jogadores do mundo aqui no Pod, e vocês gostaram bastante daquele vídeo, vocês elogiaram demais, pediram pra trazer mais, então eu tô aqui de novo, dessa vez a gente vai reagir ao teste. Esse cara é simplesmente um deus, esse cara ele não é normal, eu vou explicar pra vocês porque que ele não é normal antes da gente reagir, mas cara, eu achei muito engraçado, porque naquele vídeo lá, teve uma galera comentando assim, Ai, o Eme assiste, ai, o Eme assiste é muito fácil, quero ver, mano. Então, tô trazendo um vídeo aqui, ele tá jogando sem Eme assiste, Eme assiste desligado, e eu vou bater nessa tecla novamente, Eme assiste não ajuda em nada, ele dá uma leve ajudinha pra quem não sabe jogar, quem sabe jogar tá cagando pra Eme assiste, velho. BO3 não tinha Eme assiste, BO4 não tinha Eme assiste, e os cara pegavam nuke de sniper do mesmo jeito, certo? A gente tá falando de sniper, tá? O resto das armas tinha Eme assiste sim, mas as snipers não tinha. Eu, inclusive, já peguei alguns nukes de sniper no BO4, não tinha Eme assiste, tá? Então, tira esse lance do Eme assiste da cabeça, e bora ver esse vídeo, certo? Ah, mentira, antes de começar, se você não é inscrito, se inscreve e dá um like nesse vídeo, beleza? Então é nóis, só vamo. Ó, ele tá mostrando aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho. Ele tá mostrando o menu dele aqui, ó, Eme assiste desativado, ó. Como é que ele faz isso aqui? Ele diminui a sensibilidade no jogo, entendeu? Diminuiu a sensibilidade aqui pra 6, que tá bem baixo. E aí, mano, você consegue controlar a mira facinho, velho, você não precisa de Eme assiste. Agora vai, ó, ele vai começar um highlightzão brabo. Mano, esse cara aqui, cês não tem noção do quanto esse cara é bom. Esse cara, ele tá no top 3 pra mim, mundial, mas assim, a maioria das vezes eu falo, velho, não tem como, esse cara é o melhor, velho. Aí eu assisto o Sprint, aí eu penso, não, o Sprint tá muito bom hoje. Mas, velho, esse cara aqui, eu vou contar um negócio pra cês. Mas, ele joga com controle padrão. Ele joga com controle, olha isso, velho. Mano, sem Eme assiste. Ele joga com controle padrão. O controle dele não tem pedal, não tem nada. É o controlezinho normal do PS4. Esse cara, ele já ficou no topo da leaderboard no BO3. Só de Sniper. Cê tem noção o que que é isso? É cê ficar no, ele tava ali nos top 20 do mundo, só de Sniper, velho. Ele não é normal, esse cara não é nem um pouco normal, saca? Olá. Oh. Sem Eme assiste, velho. Me explica, sem Eme assiste, velho. Se cês quiserem, eu posso tentar trazer um vídeo depois, fazendo a mesma coisa que ele fez agora. Eu vou tirar o Eme assiste, vou descer a sensibilidade um pouco, e a gente vê se a gente consegue ganhar algumas partidas, beleza? Agora ele vai mostrar a gameplay, ele tá dando uma explicação, ele tava jogando com 200 de ping, velho. Meu Deus do céu. Essa foi a gameplay record dele, era pra ter matado 34, mas teve duas kills que simplesmente não contou pra ele. E aí foi 32. Aí, ó, ele tá jogando com o Phase Dirty e o Rated, que esse Rated eu não conheço, não. O Dirty eu conheço, o cara joga demais também. Eu só vi ele a grana do bicho. Eu o saí com o bicho, velho. Espera, 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 depois, 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 depois. Não é isso. Eu consigo snipe ele. Eu vi, eu vi ele. Há dois. Há dois. Há três. Há três, na verdade. Eu vou passar, não é? Já tem um... Ih, mano. Mano, é doido, velho. Vai no rush mesmo, e foda-se. Olha lá, os caras revivendo. Caraca, tá com um ping muito alto, mano. Meu Deus, ele descargou um pente antes do cara. Tá bom, cara. Tá bom, cara. Cara, você tá é doido. Ah, eles vão caçar uns malucos agora, hein? Ei, mano. Como você tá fazendo, mano? Os caras vão estar em cima do prédio, de certeza, velho. Ih, os caras vão estar escondidos na escada, será? Deixa eu ver. Ó, ele foi em cima do prédio caçar os caras. Ixi, mano, e agora? Eles vão estar lá embaixo. Eu acho que eles estão sentindo lá embaixo, mano. Os caras... Não, os caras estão vazando agora, velho. É, bom, bom, bom. Eu acho que eles estão indo pra mim. Ó, vai ruxando, empate, helicóptero. Achou os caras já... Mano, é pra você que ele vai atropelar o cara. Atropelou, mano. O cara já tem um caído, velho. Não, já era. O outro tá ali, ó. Do outro lado da rua, não vai vir de jeito nenhum. Ô, achei muito engraçado os comentários do outro vídeo, velho. Tem gente que... Ô, tem gente muito viajada, mano. Os caras falando que o Sprat usa Strike Pack, que ele usa Cronos Max. Que ele usa hack, que ele usa isso, que ele usa aquilo. Mano... A viagem dos caras, velho. O cara não pode simplesmente ser bom, né? Se ele é bom, ele tem que usar hack. Meu Deus do céu, viu? Eles foram tretar com um esquadrão que tava de helicóptero. Os dois team mates dele morreram agora. Parece que eles estão tudo no telhado. Mas tem uma galera aí em volta, velho. Tem uma galera aí em volta. Ele deve tretar com os três agora. Ó, já deu um super dano no segundo com a C4. Deitou primeiro, o cara vazou, velho. Cadê o cara, velho? Que isso, mano? Nossa, esse cara é muito ruim, velho. Meu Deus do céu. Ele deve reviver os parceiros agora, né? Vai dar uma vazada. Agora é o seguinte, a galera tem que vir da zona ali, ó. Ele vai parar em cima do hospital pra pegar os caras que tão vindo, entendeu? Papar umas duas killzinhas de leve e depois vai seguir. O Dirty conseguiu voltar do Gulag. Então, eles tão bem tranquilos, de boa. Já tem dinheiro pra reviver o outro. Ah lá, os caras vindo pela ponte, correndo. Mano, o cara vai sair por debaixo da ponte, certeza, velho. Já tá até marcando o pixel ali, ó. Ah lá. Pup! Vai morrer, já era. Pegou o helicóptero e vai embora. Aí sim, mano. Boa demais. Ó, achou uns caras no telhado. Nossa, vai passar em cima, velho. O cara não viu. Ou será que o cara viu? Oh, ele precisa de ajuda. Já era, filho. Oh! Oh. Ah, o cara tá com a C4 nele, velho. Morreu pro outro. Tá tranqs. 357, zona no Gulag. Já era, ganhou. Mano, ele já matou 10 caras, velho. 10 caras. Tá no começo do jogo ainda. Você tá é louco, cara. Não, já desceu também com um loadout de frente. O amigo dele vai pegar o dinheiro dele lá. Agora tá tranquilo. Só pegar o loadout e tal. E vazar pra safe. Nossa, velho. Ele errou a C4. Não acredito. Oh! Caralho, velho. Eu achei que ele não ia conseguir. Por causa da C4 errada ali, ó. Mas acabou que deu certo. Já achou um Wavy. Nossa, pegou um dinheirão. Aí sim, mano. Só vazar agora. O Durdy já veio com um carrinho. Tá tranquilo. 13 kills, mano. Ó, chegaram na zona. Usaram o Wavy. Tem um time do lado. Já ele vai ruxar, né? Óbvio. Três caras em cima do prédio. Mano, os caras vão estar de costas aí. Presta atenção. Os caras vão estar tudo de costas. Cara, uma das piores coisas que eu tô achando nesse jogo é o som, velho. Não dá pra você ouvir os caras chegando. Você não consegue ouvir ninguém, saca? O amigo dele já tá subindo ali a escada, parece. Mas o outro cara bundou, fudido. Vazou. Cara, esse perk aí de ver os passos não sabia que tava bom assim não no Warzone, velho. Eu vou dar uma olhada pra fazer uma classe com esse perk depois. Ó, chegaram num prédio aqui do lado agora. Tem mais um time em cima do prédio. Os caras já vão subir no rush. Violento. Mas os caras vão estar camperando fudidos, esperando subir. Agora o Durdy tá vindo por baixo e os caras sabem que ele tá lá. Não. Eu tô aqui, eu tô aqui. Nossa, quase que os caras alinharam um triple pra ele. Já deitou dois de sniper. O terceiro tá pra lá. Levou os três. Olha, eles tinham self-revive, mano. Mano, é sim, velho. Mano, ele tá com 18 kills já, velho. Meu Deus do céu, velho. Acharam mais um Wavy no chão. Agora tá easy, pise, velho. Já vão rushar em mais um time. Ele vai usar o Wavy porque tem mais gente perto. Inclusive lá embaixo, ó. Embaixo tem. E ele já vai no rush também. Ó, o cara tá embaixo, hein. Já viu os passos e tal. Mano, esse perk dos passos tá muito bom, velho. Cê tá é doido. Vou começar a usar esse negócio. Cara, dois caras aí, ele não teria matado. Tipo, teria matado, mas teria dado mais trabalho, saca? Ó, usaram o Wavy agora de novo. Tem gente na igrejinha. Mano, eles tão só caçando. Eles tão só caçando os caras, velho. Ninguém consegue. Ó. Esse cara tava sozinho, parece. Tá tranquilo. Já tem uns caras perto também. Agora eles vão de caminhão. Ó, já tão pertinho de mais um esquadrão agora, hein. Vai chegar por cima, meter no louco. Morreu geral também, já. Ah, ó. Derg levou um, levou mais um. 21 kills, mano. Ele já tá com 21 kills, velho. E tem 40 pessoas no servidor ainda. Ó, achou um maluco em cima do prédio. Eles tão caçando uns outros caras ali na marcação azul. Galera inteira em cima do prédio também. Provavelmente... Não, acho que ele vai esperar, né. Achei que ele ia deitar o cara ali. Não, ele vai tentar mesmo. Ele vai tentar um pouco de longe enquanto os caras tão aproximando, hein. Só que eles são na posição muito ruim, velho. Esses caras aí, se tivessem um mínimo de malícia, já tava sentando o dedo. Não deixava chegar perto, não. Ó, os caras tão descendo e a zona tá aproximando, hein. Mano, o cara deitou na escada, velho. Meu Deus, mas é um potoco mesmo, hein. E a zona vai fechar em cima dos caras, eles vão ter que sair daí. Tá em cima, pulou. Já era. Já era os dois, mano. 24 kills. Dava pra ter luteado um pouquinho mais ali que ele tava de máscara, né. Pegar um dinheirinho pra comprar mais o Wavy. Já tem uma loja do lado, eles vão comprar mais o Wavy com certeza. Ó, chegou perto das galera agora. Tem muita gente nesse lugar. Nossa, tem muita gente nesse lugar, velho. Já vai usar mais o Wavy. Tem um cara dentro desse prédio. Esse prédio aí, se ele subir nele, é top, mano. O cara... Olha isso! Olha o... Mano, olha onde esse cara tava, velho. Meu Deus, só tem rato nesse trem, mano. Eu vou ter que começar a usar esse perk dos pezinhos, porque ele só viu o cara por causa do pezinho no chão, lá, ó. Pezinho vermelho. Meu Deus do céu, velho. Ó, já vai levar mais um, com certeza. Deitou mais um. 25 kills já. Cê tá é doido. Tudo sem M assist, hein. Mano, tem muita gente ainda, velho. Usaram o Wavy. Tem dois esquadrões ali, ó. Tudo junto. Os caras não tão nem tretando direito, velho. Ele tá buscando uma posição melhor, porque ali tá cheio de árvore na frente. Mas, ó, os caras vão estar tudo garagem em cima, velho. Tirou o escudo já, velho. Ó, o snipeiro. Tomou dano. Ixi, ele tá sem escudo, velho. Sem escudo é foda, velho. Sem escudo dá pra tretar, não. Ele vai pegar uns escudos com o parceiro. Foi esperto isso daí, velho. Ó, eles resolveram abandonar aqueles caras lá por causa do posicionamento. Tá uma posição muito ruim, velho. Mas já tem mais gente aqui dentro do prédio. Ah, os caras vindo. Os mesmos caras de trás. Fazer uma pressão pros caras não ruxarem em cima deles, hein. Tirou o escudo. Aí sim, velho. Vai subir no prédio pra pegar uma posição melhor. Já tem cara dentro desse prédio, né? Lá em cima. Ah lá, ó. Em frente. Ai, caralho. Uau, moleque. Derrubou um. Mano, já vai tretar com os caras tudo, velho. Ih, deitaram ele, velho. Ainda bem que ele conseguiu... Ah, ele tem self-revive. Tem self-revive. Não, filho, desce. Mano, meu self-revive está morto. Ixi, o self-revive dele não funcionou, velho. Self-revive. E no solo que não funciona mais. Eu nem compro mais essa bagaça no solo, velho. Não sei se eles arrumaram. Provavelmente eles devem arrumar agora na atualização nova, né? Nossa, velho. Ele tinha deitado dois caras. Os caras devem ter revivido, velho. E vazaram. Olha lá. Nossa, levou dois logo. Tem mais um, será? Mano, tem mais gente na outra casa, velho. Olha lá, ó. Três caras embaixo. Eles estão subindo por aí, ó. Eu acho que se derrubar, eles vão nos ver, velho. Nossa, esses caras... Mano, no top do bridge, no top do bridge, right here. For two of them, two of them. Em cima da ponte tem mais sniper. Mano, essa partida está sinistra, hein, velho. 28 kills já. Ele deitou o cara, mas o cara deve estar revivendo. Ah, agora foi. Agora foi. Derrubou um. Tem mais um. E as árvores estão atrapalhando, velho. Essa visão está horrível. Mano, os caras subiram, velho. Conseguiram. Boa, boa. Levaram os caras da escada tudinho. Mano, esses caras jogam demais, velho. Pelo amor de Deus. Já está fechando tudo agora. Ele está com 31 kills. Meu Deus do céu, velho. É dois caras da phase também, né? O terceiro eu não conheço, o Rated. Mas o Dirty e ele jogam muito, velho. Os caras jogam demais, velho. Agora estão mantendo a posição em cima do telhado. O melhor lugar que tinha é esse, velho. Já achou o cara lá? Tem mais seis, hein? Tem dois esquadões. Caio ele. Mano do céu. Trinta e duas kills. Trinta e duas kills. Provavelmente ele vai deitar os dois últimos e não vai contar, né? É um 2v2v1. Ele falou que teve duas kills que não contou, né? Cara, o gás está vindo, velho. Olha só. Mano. Deitaram o Dirty, velho. Está acabando as balas dele, velho. Eu tenho quatro balas. Eu não tenho a arma. Mano, acabou as balas. Troca de arma, caralho. Isso. Você tem que batar o gás. Olha, ele matou os dois, não contou, velho. Ele acabou com 32. Mano, pensa o adrenalina nisso, cara. Primeiro game, vamos lá, baby. Primeiro game. Mano, foi 34 kills sem aim assist, velho. 34 kills sem aim assist. Cara, esse maluco é um dos melhores jogadores. Não tem como negar isso, saca? O cara é simplesmente insano, velho. Então, para essa galerinha aí do PC que está reclamando de aim assist, vocês viram agora que não tem nada a ver, né? Aim assist é mais uma questão de costume. Eu gosto de usar, inclusive, porque ele permite que você aumente um pouco a sensibilidade. Então, dá para usar uma sensibilidade mais alta e manter a precisão, né? Mas, assim, se você quiser jogar 100 aim assist, é totalmente possível. Então, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, dá um like. Não esquece de se inscrever. Eu vou reagir a outras pessoas também. Tem uns outros caras aí que vocês me indicaram que parece que também são muito bons. E eu vou dar uma olhada neles aí. Alguns eu não conheço, não. Os caras da S.O.R. só conheço de nome mesmo, né? Mas, eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos diferentes. Eu estou gostando bastante de fazer. E é isso aí. Dá um like nesse vídeo. Tamo junto. E é nóis. Valeu. Farô. E fui.